Oi, minhas vidas! Tudo bom? Ó, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que talvez eu apareça de óculos, talvez eu apareça sem óculos, assim, do nada Hoje, como vocês podem perceber, eu tô aqui sentada nessa cama bagunçada aqui É o cenário possível meu, tá? Mas eu juro que eu vou melhorar em relação a isso, né? Pra já que vocês estão vendo Mas hoje, como vocês viram no vídeo, como vocês me pediram muito também, diversas vezes Eu vou falar o significado das minhas tatuagens que nem eu sei, sabe por quê? Mas quando eu fiz as minhas tatuagens e quando eu pensei em fazer elas, eu crio um significado, assim, totalmente meu E eu não consigo passar Mas, assim, a maioria das minhas tatuagens tem um significado visível, dá pra ver direto o que significa, entendeu? Vamos lá, gente Minha primeira tatuagem foi essa aqui, que eu vou botar a foto Ela é no meu antebraço aqui? É, é antebraço Ela foi aqui Eu vou também falar sobre dor, tá? Que eu gosto, sabe por quê? Porque eu gosto Porque eu também tenho muito medo e o meu maior medo de fazer qualquer tipo de tatuagem ou de piercing É porque eu tenho medo da dor Mas eu tô vacinada Ai, gente, eu me vacino Não deu nada, 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 nada na hora de enfiar Tá dando um pouquinho agora, ou seja, vão se vacinar Ai, outra coisa que eu esqueci de falar, muito importante Se vocês gostam desse tipo de vídeo do meu canal, de assistir, de ficar aqui comigo juntinho Se inscrevam no canal Curtam o vídeo, vão nos outros vídeos pra ver os outros vídeos Maratunar meus vídeos Se não gostar, pode sair, tá tudo bem Mas só me dá uma chance, entendeu? Dá, faz esse favor pra mim E é isso, agora vamos pro vídeo Minha primeira tatuagem foi essa aqui É um cérebro e um coração O coração tá guiando o cérebro Ou seja, eu fiz a tatuagem com a minha irmã Vem cá Como vocês podem ver, a minha irmã não tem quase nada de tatuagem Então dá pra vê-la bem certinho aqui Se vocês repararem bem Ela é a menor tatuagem que eu tenho, eu acho É, mas ela fez por mim Ah, não, eu tenho duas minhas tetas É, aqui também é pequena Aqui também é pequena O nosso significado é que, tipo assim, eu e minha irmã, a gente tem um problema muito grande de equilíbrio entre essas emoções A razão e a emoção Então a gente decidiu tatuar junto Porque uma vez ela vai ser a razão e eu vou ser a emoção Outra vez eu vou ser a emoção e ela vai ser a razão Enfim A segunda tatuagem que eu fiz Foi essa coisinha aqui Que tá escrito Breathe Breathe Tá escrito só uma palavrinha Só pra me lembrar Que é uma coisa muito fácil de fazer Que a gente faz toda hora Mas tem vezes a gente esquece E acaba levando a gente a lugares horríveis, entendeu? Em relação a esquecer As terceiras, né, que eu fiz da mesma coisa Foram essas aqui Que o lado é a data de nascimento da minha mãe E o lado, né, a data de nascimento da minha irmã E eu não preciso nem dizer o significado, né, gente? Pelo amor de Deus É questão de amor É questão de família É questão de lealdade É questão de amizade É questão de companheirismo Parceria Tudo isso Por isso que eu deixei marcado no meu corpo A data de nascimento delas Como também a minha irmã tem Tá, as outras Eu fiz essa aqui Que tá falhada Eu comi besteira E inflamou, gente Mas tá tudo certo Tudo bem A vida é feita dessas coisas E a gente não pode fugir disso E tá aqui Essas são borboletas Borboletas significa Fase Significa Livre Significa Mudança e Transformação É sobre isso, gente Transformação Mudança Fase Porque isso que, gente Borboleta, ela tem várias fases Pra chegar a borboleta, entendeu? A segunda que eu fiz Eu não vou falar, tipo, na ordem que eu fiz Eu só tô falando, tipo, sei lá Eu fiz esse gato Aqui, ó Que também inflamou Quando eu comi besteira Ele ficou muito feio, gente Juro Muito, muito feio E eu tô pensando em cobrir ele Porque ele tá muito pequenininho Ou eu vou cobrir Ou eu vou consertar Entendeu? Gato, não preciso falar nada Eu amo muito Eu amo demais Gato é um significado Eu não sei falar o significado Literal, assim, pra vocês Que tá no Google A Thais valei agora Os gatos são animais De espírito livre Por isso, a tatuagem de gato Pode simbolizar independência Rapidez E liberdade Lua, gente Lua, todo mundo acho que já sabe, né? Os significados Eu tenho essas luas Eu tenho todas as fases da lua Lua é questão de fase Entendeu? Eu tatuei a lua Porque são fases A gente tem que ver a nossa vida Como fases Nossos momentos como fases Pessoas como fases Tudo na nossa vida se relaciona a fases Não só como na nossa vida Tipo, momentos Mas também como pessoas Então a gente tem que saber Sabe? Por isso tem a lua aqui Eu fiz a balerina aqui, ó Ela é uma das minhas tatuagens favoritas Tipo, muito, muito, muito Então, essa aqui, gente É uma balerina, né? Que é pra simbolizar a minha dança Pra simbolizar o meu amor pela dança Pra simbolizar eu Entendeu? Porque eu sou uma menina cheia de dançar Aí passa pras minhas outras tatuagens Que eu fiz recentemente Que uma delas é em relação a vocês E em relação não só a vocês Mas, tipo, a vida É uma coisa que eu falo muito pra vocês É uma coisa que eu falo muito pra mim Que as pessoas sempre falaram muito pra mim E eu nunca acreditei E até hoje eu não acredito Porque eu sou uma menina muito feminista E eu tô tentando mudar isso, óbvio Mas são coisas que eu tatuei no meu corpo Pra saber Igual a da fase Igual a do respira Igual a da borboleta Pra saber o que eu tenho que fazer Olhando no meu corpo E tal, tal, quando eu tô mal E é isso, tá? Eu vou mostrar primeiro as que estão aparentes Porque não tem como eu tirar aqui a roupa, né? Eu amo gato, né? Então eu fiz um gato Ele meio gráfico Meio cheio de linhas Mas eu tenho um amor muito grande Pra essa tatuagem Sim, essa aqui doeu Eu não falei Meu Deus, eu quero sair daqui Mas doeu É uma dorzinha, sabe? Você já sente um pouco mais a dor Você sabe? Fica meio assim Incomodado E tal, 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 tal Essa aqui, gente É uma tatuagem Meio... Acho que é uma das tatuagens Que mais tem significado No meu corpo Pra mim Porque É uma mulher Que ela tá rindo assim, ó Mas ela tá Como se uma máscara Estivesse saindo dela Gritando Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o significado Pra falar disso aqui Gente, voltei aqui Com um bagulho diferente Estou de sutiã Ainda não tirei Porque eu fiquei com preguiça Mas é só pra mostrar pra vocês Aí tem a flor Né, gente? Que é aquilo, né? A flor muitos conhecem Muitos sabem Que a flor tem o significado De resistência Porque a flor Ela resiste até A última pétala dela Então é isso É mais por resistência, entendeu? Agora vem as minhas preferidas Da vida Que são as daqui Debaixo do peito Ela tá meio torta assim Quando eu puxo assim Mas é porque ela foi feita Pra ser assim, né? Não pra ser assim Aí aqui tá escrito Caraca Demos o nome A tradução disso aqui Que foi o que eu fiz Em relação à internet Em relação A tudo isso que eu tô passando agora Entendeu? Que eu achei que nunca ia conseguir E que eu nunca imaginei Que isso fosse acontecer comigo Mas mesmo assim Eu tinha um sonho desde criança Mas eu, sabe? Quando a vida te mostra uma coisa Que você nunca achou que fosse acontecer Porque você nunca botou fé nisso O que tinha que ser? Foi É isso Nunca desista Confie no processo E vamos lá, dor, né? Eu não tenho que falar nada daqui Porque eu tive que prender a respiração, gata Prendi a respiração Tive que prender a respiração Porque eu não podia respirar Porque eu tava respirando assim E o tatuado eu não conseguia, né? Então eu tive que fazer assim Ficar assim Ficar prendendo até ele fazer uma letrinha Depois eu... E ficou nisso Até ele acabar Mas foi muito rapidinho Negócio assim 15 minutos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá, meus amores? É Eu espero que eu tenha falado tudo também Porque o vídeo acabou de cortar E eu não vi Eu acabei de falar Uma coisa super importante Das minhas taças Mas eu não vou falar de novo Porque eu falei com muito amor e carinho Seu plano de novo vai ser a mesma coisa Mas praticamente é que eu tenho um triângulo no peito Foi tudo planejado pela minha intuição Tá? E triângulo significa equilíbrio, tá? Então resistência Mas não quer desistir Confira no processo Tudo um triângulo Tudo faz parte do sentido Mas enfim, entendeu? Comentem muito aqui embaixo Não esqueçam de deixar o like Comentar Já falei comentar? Ativar o sininho Se inscrever no canal Eu acho que eu falei tudo Vão lá nas minhas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui Comentem vídeos aqui embaixo pra fazer Falar de novo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Um beijo E até a próxima Tchau 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 E assim ficou pronto.